Olá, o próximo ambiente virtual de aprendizagem que vamos mostrar para vocês é o Edmodo. Parece Facebook, mas não é. É uma rede social educativa que disponibiliza um conjunto de aplicações para aulas à distância ou apoio às aulas presenciais. É um aplicativo gratuito no qual você poderá disponibilizar materiais didáticos, textos, livros, compartilhar mensagens e avisos, designar e corrigir tarefas, aplicar atividades avaliativas, organizar uma agenda, elaborar textos e apresentações. Ele tem uma cara jovial por ser muito parecido com o Facebook. Então, vamos ver? Então, aqui. Para começar, você entra no edmodo.com e faz o seu cadastro. Eu já vou entrar com o meu. Entrou. Então, vamos lá. Vou te mostrar uma das... No canto esquerdo, você tem todas as suas turmas abertas e eu ponho cor em cada um para poder achá-las mais facilmente. Então, vamos clicar em uma delas. Aqui você tem o código da turma, que você copia e cola no e-mail. Você pode convidar por e-mail, você pode transformar em PDF e também anexar em alguma mensagem. Ou simplesmente copiar e jogar no WhatsApp ou por e-mail. Tá bom? Como vocês podem ver, ele se parece muito com o Facebook, porque você vai postando as atividades, né? Então, do mais antigo, ó. Do mais antigo para o mais atual. Tá? Para criar um grupo, você vai em meus grupos, três pontinhos, cria um grupo, nome do grupo, descrição, qual ano, se é superior, se é em séries iniciais, assunto, atribui uma cor ao grupo e criar. Tá? Então, criando o grupo, você pode, vamos postar aqui, vamos ler, vamos ver, vamos postar alguma coisa com eles. Então, você pode anexar arquivos, você pode utilizar a biblioteca do e-modo, você monta a sua própria biblioteca. Biblioteca virtual. Quer ver a minha? A minha bibliotequinha virtual tá aqui, tá vendo? Eu tenho vários diretórios com uma biblioteca particular, né? Vamos achar uma aqui. Pronto. É esse texto que eu quero que eles leem. Tá vendo? Posso alterar a fonte, posso fazer uma enquete, posso ver o que eles estão achando, se eles estão tendo facilidade, dificuldade. E é interessante, olha como é parecido com o Facebook. O Facebook tem curtir, eles fazem comentários, eles compartilham, né? Muito parecido com o Facebook. Tá? Além disso, você pode ir aqui no canto direito. Opa, clicar mais. Aqui, desculpa. Gerenciar. No canto direito, você pode criar uma tarefa. Vamos criar uma tarefa. Tarefa 1. Instrução. Faça. Adicionar. Então, aqui também você pode adicionar, você pode pôr um link, você pode pegar alguma coisa da sua biblioteca particular e você atribui. Entrega. Quando que você quer entregar? Amanhã? Horário? Lock after due day. Quer dizer, depois do dia de entrega, você tranca e não deixa ninguém mais entregar, né? E atribui. Você pode agendar para atribuir mais tarde. Vamos supor que você quer agendar para atribuir essa tarefa daqui dois dias. Você agenda para dois dias e ele vai só publicar em dois dias. Então, você pode fazer toda uma programação semanal, mensal, semestral com as tarefas. Você deixa tudo programadinho e aí ele vai jogando as tarefas de quando você programou, né? E aqui você também tem loading existing assignment. Você já deu essa tarefa para outra turma? Você procura aqui e manda a tarefa de novo. Você pode criar um teste, né? Com múltipla escolha, questões abertas, né? Ou carregar um teste que você já aplicou para outros grupos. Então, é só clicando aqui e ele vai jogando diretamente, né? No mainstream aqui, tá bom? Uma outra coisa é o calendário aqui, olha. Aqui embaixo. Gerenciar meu aplicativo. Deixa eu subir. Nesse ícone com o número 30. Um momentinho. Aqui. Quando você aciona, você pode agendar e gerenciar todas as tarefas, as atividades avaliativas por semana ou mensalmente. Tá vendo? Você deixa já tudo agendado aqui. Não é? Você pode atribuir uma tarefa aqui também, né? Então, ou naquele sinalzinho do mais ou por aqui, né? Você pode ver o progresso dos seus alunos. Vamos escolher uma turma para eu ver o progresso deles. Vamos lá. Então, as notas das provas, das tarefas, estão todas aqui em planilha, né? Essa é uma outra possibilidade. Deixa eu mostrar a biblioteca para vocês. Vamos lá, bebê. A biblioteca. Você tem a opção de formar a sua própria biblioteca, né? Por disciplina, por assunto, né? Eu trabalho com alunos cegos, crenças, né? Você pode puxar do OneDrive e do Google Drive. Então, é bacana você ter a possibilidade de ter a sua própria biblioteca, né? E mensagens, né? Os alunos mandam mensagens. Tem o sininho aqui, ó. Parecido com o YouTube, né? Toda vez que você tiver uma mensagem, o sininho vai tocar. E vai te mostrar que tem mensagens receitas para você ler e para responder muito parecido com o Messenger no Facebook, tá vendo? E quando você estiver respondendo para um aluno, você também pode inserir um... Muito parecido com o Facebook, né? Da biblioteca você pode enviar algum material para esse aluno. Você pode colocar um arquivo também, né? Então, é uma ferramenta gostosa, bem dinâmica, né? Eu gosto de usar essa plataforma com um povo mais jovem, né? E é gratuito e bem gostosinho de utilizar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima! Tchau!